Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guiz Blog E aí, tranquilo com vocês? Vamos mais um dia até a nossa rotina Vamos resgatar um carro lindo dentro do Shopping Vitória Resgate ali é meio complexo, né? Pouco espaço, sinistro, tá? Se der para eu gravar, eu vou gravar para vocês aí, entendeu? É um tranco meio piterioso Então vamos estar indo lá, estamos em um trajeto aqui Acabei resolvendo gravar para vocês o trajeto, beleza? Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal aí Muito obrigado a todos Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Já deixa o seu like, o joinha, isso é muito importante para a gente, beleza? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui Mandar um abraço para a galera que está assistindo Telefone de todo o canal Fala André Eu sei, quando eu chegar aí eu vou te ligar para ver se o beco está liberado, beleza? Beleza? Oi? Dá Não, tem que estar, o beco tem que estar vazio Porque eu vou chegar o caminhão aí para dentro, beleza? Falou Eu chegando aí eu te ligo, valeu Desculpa aí galera Assim é Telefone toca, a gente trabalhando, correndo atrás Telefone toca o tempo todo Então galera Quero mandar um abraço para a família Veiga aí Que está acompanhando meus vídeos Muito obrigado pela audiência Pô, pelo amor de Deus Eu não vou conseguir gravar esse vídeo não Fala aí Fala aí meu querido Fala aí Estou passando a praia de Camburi, beleza? Beleza, estou aqui na nossa mesa Então beleza, valeu Tamo junto Até mais Quero gravar agora para você e ver se eu consigo, né? Se a gente não deixa, né? Pelo amor de Deus Mas então galera Desculpa mais uma vez aí Para não ver o vídeo Esse eu vou mandar direto Não vou nem ditar não Entendeu? A gente aqui Não está fazendo cortes não A gente manda O que tem que mandar mesmo Então galera Muito obrigado A família Veiga aí Que está assistindo nossos vídeos Entendeu? Muito obrigado mesmo Agradecer aí O filho de Jusma aí também Que vê nossos vídeos A galera que está comentando aí Entendeu? Muito obrigado a todos vocês Sou muito grato por vocês Estarem assistindo E interagindo com a gente aqui no canal Beleza? Continue assim Que nós vamos longe E lembrar, né gente Que nós estamos no mês de setembro, né? Setembro amarelo Uma ação De conscientização no trânsito Faz várias vítimas O ano todo Entendeu? Então galera Você que está no trânsito No dia a dia Vai ter mais calma no trânsito Não vamos dirigir igual um doido Entendeu? Vamos ter mais calma Vamos respeitar as sinalizações Respeitar o pedestre Respeitar o motociclista Respeitar o motorista de carro Até mesmo o motorista de caminhão Entendeu? Vamos fazer o trânsito mais humano Entendeu? Peraí que a câmera caiu aqui, galera Hoje está demais, hein? Entendeu? Vamos fazer o trânsito mais humano Isso é bom para todos nós Entendeu? Então nós estamos no mês de amarelo aí No mês de conscientização no trânsito Beleza, galera? É isso aí É o recado que eu tenho que dar para vocês Agora eu vou botar a câmera virada lá para o trânsito Se acompanhar um pouquinho o trajeto nosso aí Beleza? Estamos aqui na Dante Niqueline Em direção ao Shopping Vitória O trânsito está um pouco de intenso aqui Mas também esse horário vai dar às 5 horas da tarde E o trânsito também é intenso mesmo Não é, gente? Essa horária é complicada Entendeu? Horário de pico, né? Podemos ser A praia de Camboria é bonita, tá, galera? Pela vida Que praia linda que a gente tem aqui no Estado de São Muito bonita mesa E a gente tem aqui no Estado de São A imagem está boa aí pelo jeito Está dando para ver legal Muita gente gostou dessa imagem aí no para-brisa aí galera Que você consegue ver melhor O trânsito, as vias, entendeu? Então, para a galera que gosta de pegar uma carona com a gente aí Fique à vontade Você pega uma carona sem sair de casa Como é que está a movimentação, nossos vídeos são quase ao vivo, entendeu? Esse vídeo aqui eu vou estar postando hoje, à noite Estamos falando aqui de quarta-feira, né? Vamos estar postando hoje à noite Esse vídeo aqui para vocês Pode falar, é um vídeo quase ao vivo Isso é legal As pessoas gostam também Entendeu? Passando agora pela praia do Tanto aqui Buracada aqui Câmera quase cai no chão Assim, ó Eita, cara Fica quietinho aí, câmera Esse buraco aqui na praia do Tanto Assim, ó Não tem jeito não Faz a câmera pular mesmo Estrada ruim, né? Não tem jeito O caminhão pula mesmo Tem várias campanhas aí que a PRF está fazendo Também a Polícia Militar está fazendo Campanha exemplificativa sobre o trânsito Perigo ao trânsito Tem, né? O trânsito tem dia a dia As campanhas estão acontecendo Já passamos por duas campanhas já essa semana É uma semana de concentração no trânsito, galera Volta a repetir Vamos fazer o trânsito mais humano Vamos fazer o trânsito mais humano Vamos fazer o trânsito mais humano Vamos fazer o trânsito mais humano, né? É o que nós todos quer Acredito, meu Vamos fazer o trânsito mais humano Está chegando aqui no chão de vitória já É isso aí Solzinha aparecendo no final de tarde, o tempo hoje ficou meio nublado meio fechado, mas não choveu não, tava fechado, aí dava um solzinho, aí depois ficava fechado outra vez, mas chuva não caiu. É, é isso aí galera, vamos encerrar o vídeo por aqui, aconchegando ali no Shopping Vitória, agradecer a vocês todos que assistiram o vídeo até agora, muito obrigado pela audiência aí, e aguardo vocês para o próximo vídeo, beleza? Um abraço, fui!